Hoje é o que vó? Hoje não tem o que? Hoje a gente não tem namorada, não tem turiguete É, e como é a frase pra falar pra elas? Tem três dias o que? Essas músicas eu tô cantando pra você Ah, como é a música vó? Tem três dias que eu não como, quatro que eu não almoço Por causa dos seus carinhos eu quero comer, mas não posso Agora você joga pra tua vagabunda Eu vou falar de jogada aqui? Porque hoje tudo é vagabunda É, vó? Ah, quer, hein? É, vó? Você tá timbada, com os peitões, com a imagem Ah Precisa de ser besta É, é que eu vou lhe dar isso, vou lhe dar aquilo Espinha, vó, que chave Beça, vó Ela nem falou Foi? Ela me ligou ontem Falou que iria me ver, sair comigo Desliga o celular Desliga? Eu vou desligar, vó? Ruth tem o celular Mas só deixa desligado Tem três dias que eu não almoço Tem três dias que eu não durmo Tem três dias que eu não durmo Quase que eu não almoço Tem três dias que eu não durmo Por causa dos seus carinhos eu pego com medo Não posso Ah, que credo E o vó? Ela, ela, ela me ligou Ela falou Vem assim comigo Vem aqui pra casa Eu falei Não, não quero não Deus, diga aí que você tem casa Mulher oferecida não tem preto Agora, vó Manhã não tá deixando namorar não, vó? Hein? Manhã Manhã? Não quer deixar namorar não E ela não namora não Hã? Fala aí, vó E ela não namora não É, ela namora Direto E eu não posso Espira, que negocão Hein? Tu que chegou agora É Que tem o que dar Hã? E eu não posso, vó É que tá parado Hã? Que namora Quem não namora mais Sou eu Ela falou Bessinha Não vou deixar você namorar com ninguém Pra namorar com você Agora eu tenho que pedir a mim Agora pra namorar comigo Eu tenho que pedir a minha Ah, e tu é a filha cafuna de mamãe? Eu sou o passula Vou ali E volto daqui a pouquinho, viu? Vem, savo Deixa a benção, vó Hoje eu vou arrumar uma namorada Vou Tiraram Mas eu não quero namorar agora, não Que amanhã não deixa, não Namorar é uma coisa Mas a senhora falou que agora só tem piriguete, vó? Mas você Tente usar a camisinha Eu convivei e usava Mas a senhora falou que só tem piriguete agora? Use a camisinha pra barriga não crescer E ela dizia que foi assim, viu? É Mas eu já fiz aquele negócio Que não tem mais filha Tu fez? Fiz Fiz Não tem como eu cair no Na alaranjada mais, não Não tem não, vó Ah, se você fez isso Não fiz mais gosto Não tem mais gosto? É, vó E você fez esse negócio? E agora, vó? Então eu vou mandar desfazer E pra que tu fez isso? Ô, vó Ô, vó Agora eu vou ali e volto, vó Deixa eu te ouvir E a comida aí cheirou, viu? Deixa eu te ouvir pra almoçar Vou lá no camaracujá Vô Vem, srvó Deus te inventou Amém Vó, ali, vó Porque eu sou o cavalo doido Eu não quero mais namorar, não Você não é nada de cavalo doido Eu sou onda maluca, vó Não namora com essa vagabunda, não, viu? Eu sei Eu não vou querer, não Eu não quero mais ninguém, não, vó Você tem que usar a camisinha Vou Eu não Eu vou ficar grávida de outro E jogar pra sua de tudo Não seja beta É verdade, eu não vou ser, não, vó Não vou ser, não É porque eu sou o cavalo doido, vó Eu não sou má porfei, não, viu? Eu sei, vó Só aquela moleque fica me ligando toda hora, vó Aquela velha de catimbada que já é avó Fica me ligando toda hora, vó Toda hora me liga Desliga o sino lá, Júnior Vou desligar pra ela parar de me ligar mesmo Vê, srvó Vou ali e volto Deus te abençoe, meu filho Tchau